Oi gente, bom dia com alegria, bom dia com gratidão, afinal de contas é mais um dia de vida e a gente tem sempre que agradecer, a gente não pode esquecer jamais de agradecer, né? Como que vocês estão? Tá todo mundo bem aí? Já tomaram aquele café da manhã? Despertaram pra esse dia apresentar-se o nosso papai do céu? Que bom, desejo que o seu dia tenha começado bem, mas se ele não começou bem, acredite, você pode mudar as circunstâncias, viu? Por isso que a gente chama essa dádiva de vida, né? Todo dia coisas novas acontecem, todo dia nós temos aí a chance de refazer, desfazer, iniciar aí novos processos. Tá no ar o programa Mulheres, esse programa que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã pela rádio Onda Oeste, ao vivo pelo FM 100,3 e ainda pelo Facebook da Onda Oeste e também nosso canal no YouTube, ou seja, pelas plataformas. E o programa Mulheres é destinado, claro, às mulheres que buscam a sua melhor versão, às mulheres que buscam, né? Se curar e se melhorar e é pra isso que a gente tá aqui, pra te dar uma força e, é claro, né? Também estamos abertos aí a toda forma de sugestão. 37998661013, espaço aberto pra sua interação, pra sua participação. Hoje, gente, eu tenho uma convidada lindíssima, que já está aqui. Ela é a Karina Honório, ela é psicóloga e ela vai falar conosco sobre a saúde mental das mulheres, né? Prevenção ao sofrimento psicológico precisa fazer parte dos cuidados com a saúde delas, com a nossa saúde. Problemas mentais e emocionais se acentuaram após Covid-19, a gente até já bateu um papo sobre isso. E as mulheres, elas são referências dentro de seus núcleos familiares e representam parte fundamental da força de trabalho na educação e também na atenção básica à saúde. Elas também são foco aí de grandes campanhas de prevenção voltadas principalmente para o câncer de mama, o câncer de colo de útero, as infecções pelo HPV. E por que não, né? Inserir também os cuidados com a saúde mental nessas e outras campanhas. Karina Honório é psicóloga especialista com mais de 10 anos de prática clínica. Atua nos setores público e privado, atendendo diversas demandas em saúde mental de todas as idades aqui na cidade de Piuí. Eu já vou passar o WhatsApp dela para você, mas ao longo do programa nós vamos repetir, nós vamos passar os contatos dela, tá? Para que se você sentir necessidade, você possa marcar um horário, você possa ir até ela, que ela vai ter imenso prazer em atender você mulher. WhatsApp 37 999 4577 86 999 4577 86 Lá no Insta, busca lá por Karina com dois N's, viu mulherada? Honório com H, tá certo? Ela tá sempre postando dicas e segue ela, depois você me conta. Karina, vamos lá, agora sim, deixa eu ouvir sua voz nos microfones da Rádio Onda Oeste. Bom dia pra você, muito obrigada por ter aceito aí o convite da Rádio Onda Oeste em fazer parte deste programa dedicado a nós, a elas mulheres. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Simone. Muito obrigada pelo convite, eu tô muito honrada de estar aqui e um bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM. Isso aí, você é psicóloga há mais de 10 anos, né? Sim, a mais de 10 anos. Tá aí curando, atendendo e você lida com problemas emocionais, né? De todas as faces. Sim, diversos problemas em saúde mental. E vamos levar um pouquinho de dicas pra essas mulheres que estão em casa agora, às vezes no trabalho, né? E estão lá, às vezes, camuflando alguma coisinha. Vamos levar aí o caminho que ela deve seguir pra se curar, né? Pra melhorar em todos os campos aí da vida dela, não é isso? Sim, vamos lá. Bom demais. Karina, vamos começar aqui o nosso bate-papo e eu quero já abrir com a primeira pergunta. Quais são os problemas psicológicos mais comuns apresentados aí pelas mulheres no seu consultório? Bom, Simone, de uma forma clínica, né? Falando, os problemas mais comuns apresentados pelas mulheres são sintomas que têm a ver com ansiedade, depressão e quadros também de compulsão. Tanto alimentar, quanto por compras, coisas nesse sentido assim. E você viu isso aumentar depois da pandemia? Sim, sim. Tudo, a pandemia teve um aumento, né? De todas as coisas, deixou tudo muito aumentado, muito exagerado, de certa forma. Tudo, assim, aumentou mesmo. A gente não tava, aliás, a gente nunca tá, nós estávamos até falando sobre isso, né? Principalmente um país como o nosso, a gente nunca tá preparado para um evento, né? Tão invasivo, né? Que trouxe tanto sofrimento, especialmente para nós, mulheres, como foi e ainda está sendo, né? A pandemia de Covid-19. Isso fez acarretar mais problemas emocionais nas mulheres. A mulher teve que receber o filho, a professora, a escola dentro de casa. Muitas mulheres levaram trabalho para casa, né? Sim. E até quando você analisou que foi possível para elas lidar aí com tudo isso de uma forma saudável? E quando você acha que teve aquele pico? Opa, tô estressada, tô esgotada, aqui já não tá bom pra mim. Quando eu falo durante a pandemia. Bom, falando de uma maneira generalista, porque, né, isso são fatores aí que dependem muito do individual, né? Isso tudo é muito subjetivo, tem gente que suporta uma carga maior, outras nem tanto. Eu acredito que a fase que antecedeu as vacinas deixou as pessoas, assim, bem ansiosas, bem, assim, aceleradas, né, no seu dia a dia e contribuiu para o desenvolvimento aí, acarretou muitos problemas aí na saúde mental geral de todo mundo, né? Não só das mulheres, mas principalmente das mulheres multitarefas. E acaba que durante a pandemia as mulheres também evitaram recorrer, né? A você, psicóloga, a médicos, né? Nós evitamos até para não ter muito contato, né? E você sentiu, assim, que muitas mulheres tentaram dar um jeitinho em casa mesmo? Sim. O famoso jeitinho brasileiro, a gente sempre costuma recorrer em alguns momentos. Algumas pessoas também negam que quando estão com alguma dificuldade, demoram a perceber. E isso é um fato que contribui, assim, ainda mais para pesar lá na frente, né? Durante um tratamento, durante, assim, o desenvolvimento, desenrolar aí de um tratamento. Karina, você falou aí que algumas pessoas demoram para perceber. Tem aquela mulher que fica evidente que ela está com algum problema emocional quando ela te procura e você, assim, enfrenta um pouquinho de dificuldade porque ela precisa entender que ela precisa de ajuda, primeiro. Antes de você, é claro, tomar aí as suas medidas, né? Para sugerir, para orientar. Ou não. Ela ainda não percebeu, mas ela te procurou porque tem ali uma coisinha que está incomodando e aí você identifica algo mais sério. Sim, tem sim. Às vezes, né, a mulher vai até o consultório com uma queixa X, mas a gente, né, no desenvolvimento aí do acompanhamento, a gente vê que é X, Y, Z e, assim, o buraco é bem mais embaixo. Então, assim, tem sempre alguma outra coisa por trás, né, de algum sintoma aí de ansiedade, relacionado à ansiedade. A depressão aponta muitas coisas para a gente também, né? Então, sim, tem sempre algo por trás, né? É um processo muito, é um processo bem delicado, né? Muito. Eu não sei se é porque, assim, nós, mulheres, a gente tem, algumas de nós, né, nós temos em mente que nós temos que ser perfeitas em tudo, né? Nós crescemos, queremos ser a tal da mulher maravilha, que a gente tem que ter sucesso na vida pessoal, na vida profissional, casar, ter filhos, e tem que se dar bem em tudo. E tá tudo bem se a gente também não se sair bem em tudo, né? A mulher tem que entender que tá tudo bem também, né? Sim, com certeza. Essa questão aí, né, da mulher maravilha, aquela mulher que quer abraçar o mundo mesmo, colocar ele nas costas e sair andando, né? Acha que isso é possível. Isso é muito complicado, mas é fato, é real e, né, é um dos fatores que desencadeia aí sintomas, né, transtornos. Quais as condições que mais sobrecarregam e impactam a saúde mental das mulheres, além do que já foi falado até agora? Bom, na verdade, né, assim, as mulheres têm, historicamente, condições que acarretam sofrimento mental, né? A própria desvalorização do trabalho é um marco, assim, gigantesco, que diferencia a mulher do homem em salário, né? Em jornada de trabalho, então, isso é algo que contribui muito pro sofrimento mental da mulher de uma forma geral, né? Não só na pandemia, porque isso acontece desde, né, revolução industrial aí, quando as mulheres passaram a trabalhar, com mão de obra mais barata, né? Então, esse tipo de coisa, diferenciar, como se fosse inferior. Você acha que a gente paga um preço muito alto pela nossa independência? Ou a sociedade é que não se preparou para nos receber, para receber aí a nossa independência? Eu falo às vezes até, às vezes não, eu falo também no campo profissional. Sim, é, cada um paga um preço, né? Tem pessoas que estão mais dispostas a pagar mais alto, outras nem tanto, mas tem um preço sim, para as mulheres é mais caro, né? E cabe a nós, assim, dar conta de bancar isso, né? Bancar, assumir o papel que a gente quer, que a gente deseja, que nos cabe de fato. Com certeza. Você, como psicóloga, você nos orienta, de que forma você pode nos orientar, a gente ir mais devagar aí, com essa vida acelerada que a gente tem, né? Acordar, trabalhar, malhar, cuidar da casa. Às vezes, muitas mulheres não têm filhos, mas cuidam dos pais, né? Quais são as suas orientações para a gente desacelerar, ainda mais agora nesse pós-covid, né? Todo mundo vacinado, o uso da máscara já está sendo facultativo, ou seja, a gente já está assumindo também uma posição social, né? Que antes o nosso social já ficou de lado, a gente estava mais cuidando da casa, da família e trabalhando por necessidade, né? Mas agora, os eventos estão aí. Quais são as suas orientações para que a gente possa aliar tudo e ficar bem mentalmente, né? Ter saúde mental, sobretudo. No primeiro momento, reconhecer que estamos aceleradas, porque a partir do momento que a gente não vê isso, a bola de neve vai só rolando e nós vamos indo junto. Reconhecer que está acelerado, aí a gente vai conseguir ter noção, né? Aonde está mais, aonde está menos e o que pode ser negociado aí para abaixar um pouquinho, pôr o pé no freio, porque hoje em dia, né? As pessoas correm muito contra o tempo, né? Parece que 24 horas é pouco para nós, né? Sim, tem uma vida agitadíssima e para quê? Para ter mais tempo. Para ter mais tempo. Incoerência total, né? Total. Quais são os pontos, assim, que a gente pode identificar? Olha, estou acelerada aqui, porque às vezes a gente está ali naquele automático, a gente não identifica, né? Às vezes o outro vê que a gente está acelerada, que a gente está extrapolando, atropelando, né? Tudo e tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas a gente não enxerga, né? A gente entra no automático e acha que está tudo normal e não está, né? Você já mostrou que não, não está normal. Sim, não, não mesmo. Assim, existem as prioridades. A vida cobra muita coisa da gente, a sociedade cobra muita coisa da gente, mas existem prioridades. E às vezes a gente quer, além de dar conta das prioridades, dar conta daquilo que não é prioridade. E isso, muitas vezes, acaba acelerando a gente. Então, assim, abraçar o mundo, né? Como eu disse... Esse é o maior erro, na sua opinião. É, essa questão do perfeccionismo, querer tudo muito perfeito e é mãe, esposa perfeita e filha e profissional e dá conta de tudo e faz academia e acorda cedo e final de semana e emenda tudo. Então, quem dá conta? E talvez a gente mesmo está sendo... Nós nos cobramos muito, né? Sim. Nós estamos sendo aí nossas piores inimigas. A gente está esquecendo de se cuidar, de se colocar naquele cantinho ali do nada, né? De dar um tempo nessa vida, nessa rotina. Parar para sentir o que é que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, o que é que está acontecendo. O corpo dá sinal. Certamente, sem dúvida. E o corpo reflete o esgotamento mental ou é o contrário? Reflete. Reflete. Reflete, sim. A gente chama de... É um fenômeno da somatização. Vai para o corpo mesmo, né? Grita sintomas aí no corpo das mais variadas formas. Cada pessoa desenvolve de uma maneira. Mas alguns dos sintomas físicos, corporais, desde os, assim, que a gente chama mais simples, né? Sudorese, taquicardia, até desenvolvimento, assim, de doenças psicosomáticas mesmo. Alguma coisa na pele, né? Alguma coisa mais crônica. É, mulherada. É preciso estar atenta, viu? Tá aqui comigo a psicóloga Karina Honório. Eu vou dar um intervalinho aqui. Nós vamos tomar uma água. E daqui a pouco a Karina volta para conversar mais com a gente. Anota aí o WhatsApp da Karina. Ela atende no consultório, aqui mesmo na cidade de Piuí. Você atende presencial e online ou só presencial? Presencial e online. Olha só, facilita muito para quem não está em Piuí no momento. 37 999457786, tá? Lá no Insta, Karina Honório. Karina com dois N's. Bom dia para você e do outro lado, aguardando a sua pergunta aqui para a Karina. Programa Mulheres, no ar até as nove da manhã pela Onda Oeste. A melhor onda do estado de Minas Gerais, sem dúvida, viu? Obrigada a você que está nos acompanhando aí através do Facebook, do nosso YouTube, nosso canal lá no YouTube, tá? E obrigada a você pelo rádio convencional. Bom, esse programa é para você, mulher, que está aí do outro lado se questionando, né? Meu Deus, será que eu estou enfrentando um problema emocional e ainda não identifiquei? E como eu posso chegar até a Karina? Gente, olha só, eu até quero conversar com você sobre isso, Karina. Às vezes, a mulher, né, ela acha que ela sente ali uma tontura, uma tremedeira, né? O mal-estar e ela considera que é um problema físico, porque é o primeiro sinal ali que o corpo dá. A gente, ah, estou com algum problema, né? A gente fala os batimentos acelerados, a gente até brinca, né? Estou infartando. E aí, essa mulher corre, obviamente, procurando um médico que não é, é um médico que vai tratar das emoções. Obviamente, ele vai ouvi-la, né? Se a mulher está com uma tontura, ele vai considerar ali alguma coisa e vai prescrever um fármaco, enfim, né? Tem uma parte ali do filme, né? Eu nem sei se eu posso comentar. Ah, posso comentar. Do filme Minha Mãe é uma peça, dois, aonde a dona Hermínia, gente, eu acho que todo mundo já ouviu. Ela é abordada pela Fátima Bernardes, a apresentadora, e ali elas conversam como apresentadoras. E aí, naquela troca de ideias sobre o universo feminino, criação de filhos, né? E vida como apresentadora, a Fátima vira pra ela e fala, tá tudo bem, né? Eu olho pra você e você tá calma. Isso virou até meme, né? E aí ela responde, tô medicada, três gotinhas de manhã, três à tarde e três à noite, né? Aí é que eu fico me perguntando, de repente, gente, a gente tá ali com aquelas três gotinhas que tá tratando algo que na verdade nem existe. Porque muitas das vezes esse problema, ele não é físico, ele é emocional. Karina, eu quero te perguntar agora, quais são os sinais que a mulher pode identificar pra que ela mesma, né? Possa falar, olha, esse problema meu é um problema emocional e já vai direto até você, né? Já vai conversar com você e poder resolver. Quais são os gatilhos ali que ela pode usar pra ela buscar a ajuda psicológica? Sim, Simone, veja bem, isso tudo é muito subjetivo, então muito individual, então varia, né? De mulher pra mulher, de pessoa pra pessoa. No entanto, a partir do momento em que a pessoa identifica, né? Que tem algo incomodando, né? Que ela não para de pensar em alguma coisa, mas ela não sabe muito bem o que que é, né? Tem algo incomodando, ela não sabe muito bem identificar o que que é. Isso já é um sinal, né? Essa dúvida. Não dormiu bem à noite pensando naquele determinado assunto? Tá acontecendo alguma coisa. Não digeriu aquilo que o evento? Não tá conseguindo sair muito bem de situações que anteriormente, né? Se saía muito bem. Então, isso são indicativos aí de que pode estar acontecendo sim alguma coisa, né? No âmbito emocional. E às vezes a gente fala de eventos traumáticos, mas esses eventos traumáticos, por exemplo, o mais recente em nossas vidas é Covid-19, sem dúvida alguma, né? Pra nós aqui do Centro-Oeste atualmente também tá sendo dengue. Nós temos que lidar com isso, né? Em meio a todo o caos promovido pela Covid, pela pandemia. Mas enfim, eventos traumáticos, eles podem deixar marcas que a gente vai dar aquela ligeira camuflada, vai jogar pra debaixo do tapete, mas ele vai desencadear um problema aí daqui 2, 5, 10 anos. Sim. Podem, na maioria, deixar marcas. Na maioria das vezes deixa marcas, né? E essas marcas, em certa medida, são importantes pra constituição da individualidade, do sujeito, daquela pessoa. Ela é aquela pessoa porque ela tem aquelas marcas. No entanto, a partir do momento que determinada marca tem uma marquinha ali, que tá saindo do lugar, que tá se repetindo demais, e trazendo danos, prejuízos pra vida diária, pro cotidiano da pessoa. Mas os eventos traumáticos estão aí. O nascer, ele já é um trauma. A gente sai da barriga da nossa mãe e já é um trauma. Sai, né? Vem ao mundo bem chorando mesmo. Sai do conforto, né? Tá tudo muito confortável ali dentro, né? Entendi. Bacana demais. Karina, conte pra nós como podemos fortalecer, né? Nós, aqui, enquanto comunicadores, né? E você também, como psicóloga, e cada um fazendo a sua parte, a conscientização de todos, de todos, sobre a importância da prevenção ao sofrimento psíquico na mulher. Sim. Bom, na verdade, Simone, não tem como a gente diferenciar o sofrimento psíquico, né? Da mulher e do homem, nesse sentido aí que nós estamos conversando já que o que a gente deseja, né? Conversamos anteriormente sobre a igualdade, sobre nos tratar da mesma forma. Não somos diferentes, né? Somos também pessoas, merecemos respeito. Então, a partir do momento que temos essa consciência e conseguimos, né? Cobrar das pessoas o respeito que nós merecemos, já é um bom caminho. Um norte parte daí. A gente tem que aprender assim por? Sim, certamente. Pra conquistar esse respeito e atingir aí esse nível de conscientização que a gente espera, né? Sem dúvida. E, né, não tem outra saída, a não ser através da palavra, da fala, né? Somos seres falantes, somos seres de comunicação. Então, a gente se comunica de uma forma ou de outra, pela fala, né? Ou de outra maneira. É preciso verbalizar, né? É. E você, existe, né? Você, como psicóloga, você tá aí pra nos ajudar, né? A gente precisa entender, a gente precisa sair dessa zona de conforto, né? Que as redes sociais, elas não oferecem tudo que a gente precisa. Elas, às vezes, elas nos alertam, dão caminhos, dicas, né? Mas você, como profissional, você tá aí pra nos ajudar. Você atende no seu consultório aqui mesmo na cidade de Piuí. Sim, aqui em Piuí, no centro. Lá você atende mulheres e homens. Sim. Há aproximadamente dois anos, de dois anos pra cá, eu tenho atendido adultos, né? Mulheres, homens, idosos. E crianças eu tenho atendido no serviço público. Anteriormente, eu atendia, meu público era crianças no consultório. Mas como eu tô voltada pro trabalho, né? Com crianças, um trabalho bem bonito que a gente faz nas escolas municipais aqui de Piuí. Posso imaginar. Aí, no consultório particular, eu voltei o meu trabalho para adultos. O seu consultório, aonde que é? Qual que é o endereço do seu consultório aqui na cidade de Karim, Karina? É na Rua Bambuí, número 143. Mas antes, a pessoa deve agendar um horário pra falar com você, né? Sim, é com horário marcado. Com horário marcado. E o seu número tá aí, 3799457786. Ou mesmo lá, você atende agendamentos pelo seu Insta, né? No direct. Karina, com dois N's. Ó, Nório. Tá fácil chegar até você. Tá fácil. Tá fácil a gente resolver esses problemas, né? WhatsApp, Instagram. Até sinal de fumaça, a gente aceita. Depois da pandemia, você percebeu o aumento de procura, né? É no seu consultório mais de homens ou mais de mulheres? Bom, é bem variado, bem variado, porque a pandemia atropelou e atingiu aí todo mundo maciçamente mesmo, né? Pandemia. Mas as mulheres, de uma forma geral, elas, por falarem mais, né? Dos sentimentos e no dia a dia mesmo é mais possível, assim, a gente identificar e tá pegando o caminho, né? Da saúde mental, do cuidado com a saúde mental. O homem, por ser mais calado, mais, assim, falar menos mesmo. Ele se segura mais. Sim. Ele te dá um pouquinho mais de trabalho. Sim, e demora a chegar até o serviço, até o atendimento. Lembrando que o seu trabalho é maravilhoso, né? Você soluciona, você busca junto do paciente, tratar emoções, né? O quanto isso, além de maravilhoso pra você, também deve ser gratificante, né? Muito. Quando você atinge aí seus objetivos com aquela paciente, com aquele paciente, né? Muito mesmo. E tratar emoção não deve ser fácil, mas eu acredito que seja, assim, maravilhoso, né? É, sim. Muito gratificante. Que bom. Tô recebendo aqui no estúdio da Rádio Andoeste, nessa manhã de sábado, no programa Mulheres, a psicóloga Karina Honório, que está aqui pra nos ajudar, mulherada, nos alertar, nos mostrar aí os caminhos que nós devemos buscar aí, tratando nossa saúde mental, buscando, né, a nossa saúde emocional pra gente poder se reinventar, porque todo dia é dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, pra você aí do outro lado, bom fim de semana, viu? Quero muito agradecer a você que está aí acompanhando o nosso programa. Eu tô recebendo aqui algumas mensagens, gente, mas esse programa a gente fala uma hora, nossa, uma hora, mas passa tão rápido, a gente já tá na reta final do programa. As perguntas que forem destinadas a você, Karina, eu faço questão de lhe encaminhar pra que você responda, e aí você escolhe se você responde diretamente, né, ou se você nos envia a resposta, apesar que eu acho que você vai preferir entrar em contato direto e responder. E eu vi que tem gente perguntando novamente o seu endereço, o endereço do seu consultório, viu? Nós vamos já passar novamente, olha, tem uns áudios aqui que não vai dar pra ouvir, daqui a pouquinho, depois do programa, a gente cuida dessa parte e a gente então encaminha pra Karina, essa psicóloga, além de linda, super, super solícita, atendeu o nosso chamado pra estar aqui com a gente neste programa, afinal de contas, mês de maio, né, gente? Mulherada, a gente pede um pouquinho, a gente pede um pouquinho mais do mundo, né? E a gente, a gente cuida tanto, a gente zela tanto, a gente corre tanto, que às vezes a gente esquece de correr pra nós, de cuidar de nós. E é por isso que a gente, que a Onda Oeste escolheu aí a psicóloga Karina Honório pra bater um papo com a gente, pra nos ajudar aí, abrir as nossas ideias, pra gente entender um pouquinho, né, um pouquinho. Lógico que o programa não é destinado a isso, é pra isso que você vai agendar um horário com ela, mas pra gente entender melhor, assim, as nossas emoções, de que forma o nosso corpo tá falando e a gente tá ignorando, né? E, novamente, eu falo, a gente, nós somos alvos aí de tantas campanhas, né, e nós temos que levantar a bandeira da saúde mental, né? A mulher é líder, né, em casa, na sociedade, e ela tem um papel tão importante e ela tem que tá bem pra continuar desempenhando aí esse papel, pra continuar cuidando, né? Eu repito, aquela mulher que não tem filho, mas às vezes cuida do pai, cuida da mãe, né? Ocupa uma posição, né, de maternar na sociedade. Às vezes ela não tem o filho gerado, saído da barriga dela, mas ela tem uma posição aí de maternar na sociedade, cuida do pai, cuida do irmão, cuida da família, toma conta de tudo, né? A gente tá sempre buscando algo pra cuidar, né? Sim. Pode ser um pet, mas a gente tem que ter ali. Cuidar. É do nosso instinto isso. E não dá pra lutar contra isso, né, Karina? Não, isso vem. Isso vem. É verdade que a depressão afeta duas vezes mais mulheres do que homens, Karina? Sim, Simone, é verdade. É, pelas questões sociais, algumas que a gente já discutiu aqui anteriormente, né? As diferenças sociais aí entre homens e mulheres. E por questões aí, organicamente falando, né, hormonais, isso interfere muito. E também tem o fato de que, assim, os homens cuidam menos da saúde mental, por isso os índices, né, apresentam menos diagnósticos em homens. Então, não quer dizer também que não tenha, não esteja amplamente. Que eles não precisam ser cuidados, né? Exatamente, é. Porque a gente falou da mulher maravilha, mas tem o tal do super-homem, que ele acha também que tem que dar conta de tudo, né? Com certeza, dar conta de tudo. Esse até tema pra outro programa aí, que os meninos têm o podcast, mas a gente tem que tomar cuidado também com isso. As mães de homens, né? As mulheres com seus maridos, né? As filhas com seus pais, também tem que estar atenta a esses gatilhos, né? Sim. Quais são os fatores, Karina, que podem colaborar para a promoção? Porque a gente falou tanto dos estressores, né? Mais uma vez, do que nos sobrecarrega. Mas quais são aqueles fatores que podem promover mais saúde mental aí para a mulher que está ali do outro lado ouvindo a gente? Ela está buscando uma forma de já mudar, né? Alguma coisinha, pelo menos se ela mudar, um hábito hoje que vai colaborar, né? Para uma melhor saúde emocional, mental dela amanhã. Sim. Olha, o cuidado de si, o cuidado consigo própria. A partir do momento que a gente consegue entender que é preciso, que a gente precisa de cuidar da gente mesmo, isso não quer dizer que seja uma coisa complexa, que tem que cuidar o dia todo e se dedicar. Não, momentos, né? Em que a gente vai dedicar para a gente própria. Isso é fundamental. Então, tem pessoas que gostam de ler um livro, outras ouvir uma música, outras fazer academia. Então, você ter alguma coisa sua. Porque aquele momento é seu, aquilo é seu, você gosta e está dedicando aí um cuidado com si próprio. O dia tem 24 horas. E não é possível, né? Que a gente não consiga tirar uma horinha sequer para a gente estar ali, eu brinco que é no cantinho, nem é do nada, né? O cantinho do me esquece, me deixa aqui, vou tomar meu chazinho, vou tomar minha água, vou pedalar, vou caminhar. Cada um tem a sua forma de, acho que de extravasar mesmo, né? O estresse, o cansaço, seja ele mental ou físico. Sim. E a partir do momento em que a gente se encontra, nesse momento, cuidando da gente mesmo, a gente aprende a olhar para a gente, né? Com mais carinho, com mais atenção. E é isso que faz toda a diferença na saúde mental. E às vezes a gente... De qualquer pessoa. Às vezes a gente consegue até olhar com mais carinho para o outro, né? Sem dúvida. Porque talvez em casa a gente fica com aquela sensação, nossa, tudo eu, né? Tudo depende de mim, é todo mundo me cobrando o tempo. Ninguém me ajuda. Mas é porque a gente não tem, né? Esse cuidado, né? De se cuidar, de falar, opa, eu não tenho que ser tudo nessa casa, deixa eu estabelecer aqui rotina para cada um e tirar um pouquinho da carga que está em cima da gente, né? Certamente. E as pessoas, elas não vão adivinhar, elas não adivinham. Então a gente tem que falar mesmo o que é que está acontecendo. Olha, eu quero que você faça isso para mim, por favor, você me ajuda, né? Muito provavelmente você vai ser atendido. Mas você tem que falar que ninguém vai adivinhar. Com certeza. Olha, a Karina tocou num ponto importantíssimo, né? É tirar um tempinho para a gente. E cada uma sabe, né? A melhor forma que lhe deixa mais confortável. Uns é preparando algo para comer, outros é lendo um livro, ouvindo uma música, não é? A gente tem que ter realmente... Aí é que entra o autoconhecimento. Exatamente. É por aí. É por aí. A importância de se autoconhecer, né? De se questionar o que me agrada, o que me dá mais prazer, né? Para ter esses momentos individuais. É. Valeu pela... Essa dica aí nós temos que anotar, gente, na cabeceira. Tem que ficar ali para toda manhã a gente ler, tirar uma horinha para a gente, né? E fica a dica. É, fica a dica da psicóloga Karina Honório. Karina, a gente está no finalzinho aqui do programa, passou rápido. Eu amei, amei ouvir você e tenho certeza que todas as mulheres que estão nos ouvindo também estão amando. Conta para nós. E eu vou fazer essa pergunta. E a mulherada está lá do outro lado. Olha a responsabilidade. Numa escala de 0 a 10, Karina, qual a relevância? A relevância da realização pessoal e profissional para a saúde da mulher? 10, né? Total, porque a gente precisa ter alguma coisa que cause a gente, que cause o movimento na gente, que faça com que a gente levante todos os dias e vá desempenhar aquele papel, né? Então, é de fundamental importância alguma coisa que coloque para a gente, que a gente está produzindo, né? Que a gente está em movimento, que não está estagnado, que não está parado. Então, a partir do momento que a gente tem isso, tem uma causa, né? Isso é de fundamental importância. É 10. Por isso a importância da gente identificar também quando a gente está num lugar que a gente não está se sentindo realizada, que a gente não está sentindo que a gente está dando o nosso melhor. E é importante, às vezes, a gente até fechar portas, né? Para abrir novas portas e aí buscando com isso mais saúde mental, sobretudo. Sim, faz parte do movimento. Por isso que você tocou no ponto do estagnado. Às vezes a gente... Para e fica, né? Porque está super confortável ali para mim, né? A zona de conforto. Está legal. Porque se eu mudar aqui alguma coisa, eu vou ter que mudar muita coisa, né? Eu vou ter que... Vai me dar trabalho. Sim, vou ter que me haver com o trabalho que vai dar, com a angústia que eu vou sentir. E a angústia, né? Ela toca a gente de uma maneira muito específica em cada pessoa. Mas é algo, assim, em certa medida, desconfortável. A angústia, ela é desconfortável, mas é o que coloca a gente para frente. Olha só. A angústia é desconfortável, mas é o que coloca a gente para frente. É. Porque ela traz consigo aquilo que a gente precisa solucionar, né? É. Nos move. Nos move. Nossa, forte isso. Olha, gente, hoje conversei, bati um papo, recebi aqui no Estúdio Panorâmico da Rádio Andoeste a Karina Honório, psicóloga, especialista com mais de 10 anos de prática clínica. Ela atua nos setores público e privado aqui na cidade de Piuí. Mais uma vez, o contato da Karina aí é o 37-999-457786. Um meia para você que está em busca de saúde, sobretudo saúde mental. Sim. A psicóloga Karina está aqui para nós, para isso. No Insta, segue ela lá. Karina com dois N's, Honório. Sim. Karina, foi um prazer tê-la aqui. Prazer foi meu, Simoninho. Prazer enorme estar aqui nesse sábado gostoso, né? Conversando com você, batendo um papo e passando, né? Para os ouvintes da Ondoeste, questões aí referentes à saúde mental, né? Da mulher e de uma forma geral também. É isso aí. E eu agradeço muito a sua colaboração, né? Que muitas mulheres entendam que é preciso a gente prevenir, mas se já existe ali um sofrimento psíquico, é possível tratar. Sem dúvida. E você está aí à disposição para atendê-las. Sem dúvida. Não vamos ter medo, deixemos aí o preconceito de lado, né? Apesar que eu acho que agora em meados aí, século XXI, acho que não existe muito, né? Essa questão de... Tem ainda aquele medinho de psicólogo? Tem. Ah, tem? É. Isso melhorou muito, né? Anteriormente era bem pior, mas atualmente ainda tem, né? Quando fala, olha, acho que você vai precisar, né? Psicólogo, vamos ver isso aí. Ah, nossa, mas mesmo? Mas será que é tão sério assim? Mas vamos quebrar essa barreira do medo, né? Karina, sucesso para você na sua vida pessoal e profissional, tá? Obrigada, Simona, igualmente. Que você possa curar aí o máximo de pessoas, que possa levar muitas e muita saúde para todas as mulheres e homens que também te procuram. Sim. E precisando da gente, a gente está aqui também à disposição para receber você sempre que precisar, que quiser. Obrigada. Tá bom? Foi um prazer. Obrigada.